O desfile dos 194 anos da independência do Brasil reuniu autoridades e população na manhã desta quarta-feira na Avenida Beira Rio, em Porto Alegre. O governador José Ivo Sartori passou tropas em revista, recebeu honras militares e junto ao comandante militar do Sul, general Edson Leal Pujol e prefeito José Fortunati participou do ato de hasteamento das bandeiras do Brasil, Rio Grande do Sul e da cidade. Na Avenida, o desfile contou com 5 mil pessoas entre homens e mulheres. Se apresentaram destacamentos, ex-combatentes, associações da reserva, ex-paraquedistas, tropas motorizadas e a cavalo e soldados e oficiais do Exército, Marinha, Aeronáutica, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, entre outras representações.